Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês sobre Sete Além, que hoje é Sete Além Day, né? Então vamos aí com um relato sobre essa dimensão muito louca que parece que existe por aí. Bom, não tem nada escrito, não tem o título aqui, não consegui escrever, né? Ficou só a tela verde aqui porque o programa ainda tá dando um, né? Um trabalhinho, mais ou menos aí. Mas logo a gente acerta isso tudo. Bom, pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias, às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia tem vídeos do Matheus com o Amaná que é assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo, e um domingo outro, um especial. Temos uma loja virtual, a Loja Assombrada, onde você encontra vários produtos, por exemplo, como camisetas, batas, como esta daqui e tudo mais, tá? Camisetas que brilham no escuro, tem muita coisa legal por lá. Então, dito isso, não se esqueçam de deixar o like no vídeo também, né, pessoal? Like muito importante. Mas vamos ao relato. Relato de hoje, o cemitério de Sete Além. Olá, Ana, tudo bem? Eu me chamo fulano e moro em Curitiba. Tenho acompanhado sempre que posso o canal. Gosto da maneira como vocês fazem tudo por aí. Parabéns a vocês. Muito obrigada. Vamos lá. Eu trabalho já faz tempo em um cemitério aqui na minha cidade, sendo que já rodei por todos os períodos de trabalho, diurno e noturno. Se somar todo o tempo aqui, posso dizer que já sou peça conhecida do lugar. Com isso, quero dizer que ao longo desse período, vi e ouvi muitas coisas estranhas aqui. Coisas com os vivos, com os mortos e também com aqueles que não sabem o que são exatamente. Mas essa que vou contar passou-se comigo. E para o meu azar, ela é uma das mais estranhas de todas. Pois bem, eu nunca havia ouvido outras pessoas falarem Sete Além. Até o dia que me deparei com um relato aí no canal. E isso foi para mim impressionante. Porque até então, eu apenas havia vivido aquele fato sem nada ou ninguém que o sustentasse. Até porque eu não procurei nada mais. Pensando que os nomes, os detalhes, fizessem parte apenas daquilo que eu achava ter vivido, sonhado, imaginado, sei lá. Depois, vi outros tantos relatos similares que me fez pensar naquilo com muito mais atenção. Me levando a crer que de fato esse lugar existe. E está debaixo do nosso nariz, desde sempre. Pois bem, antes da história em si, é necessário criar uma situação acontecida um tempo antes. Pois ela está diretamente relacionada. No ano de 2008, durante mais um plantão, tudo ocorrendo dentro da normalidade. Quando chegou a hora do meu descanso, eu me sentei em um banco na cozinha. Onde tem uma grande janela que fica de frente já para os túmulos. E já era alta madrugada. Cochilei e de sobressalto me acordei ao sentir uma presença. Abri os olhos, sendo que isso era o máximo que eu conseguia fazer. O corpo estava enrijecido, duro mesmo. Olhei em volta e na janela, mas para o lado de fora, sobre um dos túmulos, estava um homem. Quase um vulto, não dava para ver sua expressão. Não por estar escuro, até porque lembro totalmente das roupas dele. Já o seu rosto, esse não se via. Porque realmente não tinha nada ali. Era totalmente desfocado, como se fosse uma coisa só. Uma tela em branco. Quando olhei fixamente, ele me chamava com as mãos, mas não falava nada. Ao que eu perguntei, mas quem é você? A resposta veio numa voz potente e grave. Meu nome é Liberdade. Naquele instante, acordei. Levantei e o procurei. Mais nada. Ele havia sumido. Acabou ali. Continuei, então, meus afazeres. E por um tempo, essa imagem me assolou os sonhos. O tempo foi passando e a aparição foi perdendo a minha atenção. Pulamos agora para 2016. Lá estava eu, novamente no mesmo lugar. Mais um dia normal de trabalho. E lá pelas tantas, decidi dar uma volta na parte interna do cemitério. Pois além de ser uma das minhas funções, isso sempre me deixou relaxado. Depois de uns 20 minutos de caminhada, ouvi pessoas próximo. E isso não deveria ocorrer. Afinal, já eram mais de duas da manhã e nesse horário tudo está fechado. Além de mim, nenhuma pessoa viva deve andar por ali. Os passos ficaram rápidos em minha direção, até que senti um empurrão com muita força que estranhamente veio pela frente. Me derrubando sentado. Com um impacto no chão, dei aquela piscada de susto. E nessa fração de segundos, nessa piscada, ao abrir os olhos, era outro lugar. Outra atmosfera. Embora ainda fosse um cemitério, já não era mais onde eu estava instantes antes. Instantes atrás. Ao meu lado, uma respiração ofegante, que ao olhar percebi ser ele. Aquele mesmo cara de anos atrás, o tal Liberdade. Só que agora ele estava grudado em mim. Seu rosto estava daquele mesmo jeito, sem nada. Nem era um rosto. Ele então me olha e diz. Finalmente você veio. Você estava perdido? Ou você fugiu? Eu estava desconcertado, sem entender absolutamente nada. E a minha sensação era um total paradoxo mental. Pois meu corpo estava petrificado, congelado. Ao passo que a minha mente experimentava uma serenidade, como poucas vezes senti. Perguntei então, mas que lugar é esse? Ele então me olhou e foi quando pela primeira vez, seu rosto se formou e pude vê-lo. Embora isso não tenha mudado nada, pois eu nunca tinha visto aquela pessoa. E ele me disse, já num tom menos amistoso. Como assim? Que lugar é esse? É sete além, de onde você nunca deveria ter saído. Você pertence a esse lugar. Esse cemitério é seu lugar. Olha em volta. Nesse momento eu levanto e olho ao redor. Um cenário espantoso. O cemitério havia ganhado dimensões colossais. O ambiente todo era quase que uma cor só. Céu e terra, acinzentados. Mas aqueles túmulos enormes foi o que a princípio mais me assustaram. Olhando com mais atenção, vi sobre os muros, sentados e andando sobre ele, muitas pessoas de todos os tipos e muitos deles me observando e falando baixo entre si. Eu, nessa altura, estava embasbacado olhando isso tudo. Ao que aquela voz altíssima, mais uma vez, chama minha atenção. Venha! Vou te levar de volta ao seu posto de trabalho. Você deixou muito pra trás. Ainda por fazer. E eu fui acompanhando. Ah, e eu fui acompanhando. Como se fosse... Como se fosse pra mim impossível não fazer isso, acompanhá-lo. Eu me senti levado a obedecer. Nessa caminhada, olhando o lugar, percebia que, diferente dos nossos cemitérios, não havia cruzes ou imagens de anjos ou mesmo de Jesus Cristo. Porém, tinham imagens que pareciam pessoas, mas que eu, ao menos, não reconhecia como alguém do nosso mundo aqui. Passamos por alguns portais de concreto que talvez delimitassem classes sociais, ricos ou pobres, santos, de bruxos, sei lá. Algum tipo de separação era aquilo. E isso se notava pelo tamanho e tipo das construções. E mais estranho ainda é que parecia haver algum tipo de movimento nessas construções, como se tivesse um pouco de vida ali. Era realmente surreal. Eu, totalmente perdido, só mesmo o acompanhando, pergunto, quem sou eu aqui? O que eu faço? E ele disse, você deve parar de brincar comigo. Você não pode ter esquecido. Certamente sabe como são as punições aqui. Você é o semeador deste campo santo. E se você não lembra, vou te ajudar a recordar. Então ele abre a porta de uma das capelas, tumbas, né? Cada lugar chama de um jeito, enfim. E me empurra, mausoléu, sei lá. E me empurra com tudo pra dentro. Saí catando cavaco, tumba dentro. Aí o cenário ficou realmente complicado. Era, como eu disse, uma tumba de sepultamentos. Porém, os caixões ficavam à mostra e tinham suas laterais transparentes. E todos aqueles corpos, em vários estágios diferentes de putrefação, estavam ali pra ser contemplados. E esses caixões não seguravam aquele cheiro de morte insuportável. Uma coisa assustadoramente deprimente. Mas aí eu me recompondo, falei, olha, eu não sei onde eu tô, eu não sei quem é você, nem nenhum desses mortos aqui. Eu não reconheço sequer esse lugar. Me conhece sim. Sou o coletor deste lugar. E estou à sua procura já faz tempo. Você deve voltar antes que notem a sua ausência. Mas... Ah, acho que aí ele que falou, né? Mas você me visitou há anos atrás e ainda não descobriram? Aí acho que ele falou, eu não sei, eu tô deduzindo quem que fala o quê aqui. Aqui é sete além. O tempo é muito diferente. Acho que ele falou assim, ó. Porque ele falou, antes que notem a sua ausência. Então ele falou, mas você me visitou anos atrás. Em todos esses anos, ninguém deu falta de mim? Ninguém descobriu que eu não tô mais aqui, né? Aí o outro cara respondeu, aqui é sete além. O tempo é muito diferente. Nisso eu já fui saindo dali e andando pelas ruas do cemitério. Aí aquelas várias pessoas que eu citei antes estavam por todos os lugares, me entreolhando e cochichando entre si. O semeador, ele voltou. Isso foi me irritando. E aí fui na direção de algumas dessas pessoas para perguntar o que era isso. Mas percebi que não era possível chegar até nenhuma delas. Na medida em que eu andava, elas se afastavam. Tornando tudo cada vez mais estranho e sinistro. Subi em um dos túmulos próximo ao muro para olhar para o lado de fora. E era muito difícil entender aquilo. Era uma realidade sem cores. Ou com muito... Poucas cores. Um ar melancólico pairava em tudo. Tudo parecia ter seu prazo de validade vencida. Tipo, era tudo velho. Tudo mal cuidado. Pulei o muro e ganhei a rua. Parecia tudo normal, claro. Dentro daquela situação, né? Uma rua com suas casas e um tipo de comércio mais à frente. Talvez as cores do ar deem toda aquela ambientação estranha em tudo de sete além. Parece não haver sol, como se a luz natural não tivesse passagem. Um grupo vinha pela rua. Corria atrás deles no intuito de pedir ajuda. Cheguei até eles gritando por socorro. Mas esses simplesmente me ignoraram. Apenas disseram, vá embora. Saia enquanto dá tempo. E seguiram seu caminho rindo sarcasticamente. Entrei no tal comércio, uma espécie de mercearia. Uma venda, como se dizia antigamente. Era horrível. Cheirava a podre. Parecia um inferno, na verdade. Apenas uma pessoa estava ali. Não sei se era o dono ou apenas um comprador. Mas que também me ignorou por completo. Saí com uma náusea que eu nunca senti antes. Parecia estar tudo podre ali dentro. Mais ao lado, uma igreja. Que parecia grande, porém velha como tudo por ali. Corri até lá e entrei. Dentro da igreja, a recepção não foi tão boa. Havia algumas pessoas espalhadas nos bancos. E todas elas me olharam e me mandavam sair. O que antes era um silencioso encontro. Pois eu não ouvi nada do lado de fora. Tinha virado um pandemônio. Todos gritavam em tom ameaçador me mandando sair. E era interessante como essas pessoas gritavam em um volume incrivelmente alto. É claro que saí correndo mais uma vez. Porém a porta pela qual entrei, dessa vez me levou a um jardim. Que parecia fazer parte da própria igreja. E nele, claro, tudo estava como naquele lugar. Feio, sem vida, flores já morrendo. Atravessei correndo pelo tal jardim. No final havia uma porta em uma parede alta. O que impossibilitou de ver o que estava do outro lado. Passei por ela. E para minha total decepção, estava mais uma vez dentro do cemitério. De repente, o Liberdade, outra vez sem rosto e bradando com uma voz de estremecer a alma, me puxa pelo braço e fala. Sua presença já foi sentida. Você precisa recomeçar. Puxei meu braço e saí correndo feito louco entre os túmulos. Ele me acompanhando facilmente e dizendo. No outro lado eu não tenho força, nem autoridade sobre você. Mas aqui você vai seguir as ordens que lhe cabem. E eu continuo correndo, tentando me desvencilhar dele. Quando vejo o portão do cemitério. Chegando perto, já me sentindo aliviado, duas figuras o fecham. E esses dois são aqueles clássicos de Sete Além. Pele quase cinza, olhos negros. Um sino estridente toca. Tudo junto. Parece que para apavorar mesmo, sabe? E eu decidi parar. Pensei... Perdão. Pensei por um instante. Bem, não me parece que querem me agredir. Tampouco me expulsar. Parece que eles querem mesmo é que eu fique. Achei nessa hora melhor tentar descobrir algo. Já que parecia que simplesmente fugir não ia funcionar. Pergunto já pela milésima vez. O que ou quem eu era ali? Meu trabalho não pode ser feito sem o seu. Disse ele. O coletor disse o seguinte. O meu trabalho não pode ser feito sem o seu. Você prepara, eu pego. E é isso que fazemos aqui. Sempre o fizemos. Esse lugar está infestado. Está cheio. Por sua causa. Nisso eu percebi que chegava no lugar onde acordei. Quando passei naquele ponto, senti o mesmo empurrão de antes. Só que esse me jogou de volta exatamente no mesmo lugar onde tudo teve início. E eu acordei suado, completamente exausto, olhando para o relógio e eu fiquei pasmo. Não havia passado nem dois minutos e eu tinha a sensação de ter ficado lá por muito mais tempo. Levantei, fui andando de volta, agora olhando para os túmulos e pela primeira vez em tantos anos eu tive medo daquele lugar. Olhava para os muros, que lá estavam cheios de gente sobre eles, olhava os vãos entre as lápides com medo de que alguém daquele lugar ainda estivesse ali. Quando cheguei no escritório, a pessoa que trabalhava comigo me olhou e teve um susto. Mas o que houve? Foi para a guerra? E deu risada. Eu estava acabado. Depois, naquele resto de plantão e por um longo tempo, de novo fiquei lembrando, analisando aquilo tudo. O que seria afinal o semeador? Que acabei sem saber de fato o que significava. O que ele faz? Ele disse, sua presença já foi sentida. Mas sentida por quem? A expressão que ele usou, você prepara, eu pego. O que seria isso? Seria eu alguém de Sete Além realmente? Por que aqueles caixões com os corpos amostra? Será que alguém já ouviu esses termos? Semeador, coletor, liberdade, relacionados a Sete Além? Porque dentro do cemitério eu me sentia bem e ninguém me atacava. Já fora, sim. Ah, por que dentro do cemitério eu me sentia bem e ninguém me atacava? Já fora do cemitério, sim. Eles eram hostis e me atacavam. Enfim. Aquele ponto específico do cemitério seria uma das maneiras de atravessar para Sete Além? Olha, não dá para dizer nem sim, nem não, porque depois, outras vezes, eu procurei muitas dessas acompanhado para que se acontecesse alguém visse, mas nunca mais, até hoje. O que marcou para mim foi a realidade que vivi naquilo, mas como tudo que envolve Sete Além, ficam mais perguntas do que respostas. Esse é o meu relato, sei que ele deixou muitas lacunas, mas é como foi. Essas questões me assombram até hoje. Na verdade, espero não voltar mais a Sete Além, nem encontrar o tal liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Liberdade. Beijos, Ana, para você e para o Matheus. Até um dia. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Então, lembra do outro relato, do coletor de almas lá. Um coleta, um semeia, semeia o quê? E o outro coleta, semeia alguma coisa e o outro coleta as pessoas vítimas daquilo que foi semeado. E aí, essas vítimas vão para esse cemitério em Sete Além. E aí, a liberdade seria... Mas lá não é muito bonito para ser uma liberdade, né? Ficar ali, aquele corpo, aquele povo lá. Mas não que fique lá. Ai, eu não sei, gente. Que confusão. Bom, se alguém tiver uma explicação, matutem aí. Se alguém tiver uma relação, alguma coisa, manda um e-mail para a gente. Deixa aqui embaixo nos comentários. Ok? Espero que tenham gostado. E fiquem atentos que logo mais à noite tem mais relatos de outras dimensões e Sete Além, tá bom? Beijos para vocês. Tenham um bom dia. E fui! E aí, tchau.